Oi, tudo bem? Senta aqui, vamos conversar, mas eu quero ouvir sinceridade da sua parte, tá? Me conta, se você me visse assim nas redes sociais, eu teria mais chances de capturar a sua atenção se eu aparecesse desse jeito aqui ou assim. Modéstia à parte, eu me sinto tão maravilhosa que estou pronta para ser a mentora de vocês ao longo de todo esse vídeo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os primórdios de um perfil de marketing digital na internet, como é que as pessoas dão seus primeiros passos. Vamos falar sobre como o Brasil é um terreno fértil para esse tipo de setor e de trambicagem também. Como fica a gente, cidadãos, seguidores, no meio dessa história toda, além de, claro, conforme prometido no título, vamos falar sobre quais são as roupas, quais são as referências e comportamentos que essas pessoas carregam. Eu sou a Natália Braga, seja bem-vinda, bem-vindo, você está no meu canal. Eu sou jornalista e criadora de conteúdo. Aqui eu falo sobre comportamento, sexualidade, conto as minhas histórias de vida, faço entrevistas de vez em quando e eu espero que você goste não só daqui, quanto das minhas demais redes sociais, que são arroba natibragap. Se você compartilhar esse vídeo, não esquece de me marcar. Deixa eu tirar isso que está uma palhaçada. Esse papo aqui não vai fluir bem se a gente cometer pelo menos três erros. O primeiro deles é fulanizar. Se a gente ficar catando trechos, exemplos aqui no vídeo, simplesmente para poder dar nomes aos bois, a meia dúzia de CPFs, a gente não vai alugar nenhum. Isso aqui é uma crítica social, tá? Em segundo lugar, tretar nos comentários é bom, é gostoso, eu adoro. Mas se a gente ficar aqui dando voltas, definindo se marketing digital é pirâmide, é golpe ou não, a gente vai até amanhã. Em terceiro lugar, a discussão tem tantas camadas, tantas nuances, que ela não é exclusivamente sobre racismo e machismo. No mínimo, tem o capitalismo metido aí também, dentre outras questões históricas, inclusive. Mas de uma coisa eu sei, a gente vai falar sobre questões que remetem à tal da semiótica. Eu sou formada em jornalismo, em comunicação social, mas não sou especialista em semiótica, semiologia, não é comigo. E são por essas e outras que eu sempre falo o quê? Quem acompanha aqui sabe. Vai lá, segue e maratona, senhorita Bira e Jana Viscardi, que falam sobre essas e outras questões, análise de discurso, estão sempre ali com conteúdos super afiados. Então eu percebo coisas por ser criadora de conteúdo, por ter estudado sobre comunicação e por ser uma fofoqueira. Quantas pessoas aqui não receberam propagandas no YouTube e em tudo quanto é rede social, de gurus do marketing digital querendo te vender alguma coisa? Você não viu? Então eu cliquei, fui lá olhar, stalkear essas pessoas e daí eu fui clicando e clicando nos perfis até chegar, por exemplo, na página de uma pessoa que se inscreveu em um desses cursos oferecidos por gurus e aí, assim, faz umas três semanas ou menos que ela está trabalhando com marketing digital. O que será que a gente pode ver e aprender de um perfil de marketing digital que está nascendo? Antes da gente listar o que exatamente acontece, aparece nesses perfis de quem está começando, eu acho que a gente precisa repassar como é, no mínimo, o ciclo de venda nessa questão do marketing digital. A galera lida muito com o tal do tráfego pago, dos links de afiliados. Se tiver alguma pessoa de bom coração que trabalha com isso, entende melhor, deixa aqui nos comentários, tá? Acho que vai ser enriquecedor para todo mundo aqui. Mas o ponto é, geralmente existe alguma pessoa com um perfil muito bombado e ela está ali na internet vendendo um curso. Um curso para ensinar as pessoas sobre como entrar nesse meio, né? Fazer renda, trabalhando com marketing digital nesses caminhos de links de afiliados ou tráfego pago. Geralmente, esses cursos estão armazenados em plataformas de ensino como a Hotmart. Espero ter acertado a pronúncia. E aí, a pessoa que comprou esse curso assiste tudo ali, estuda, mas ao mesmo tempo faz parte de grupos de WhatsApp. Eu acho que grupos de WhatsApp têm um papel fundamental no meio dessa história. Então, essas pessoas estudam, se qualificam para reproduzir mais ou menos o mesmo método. Então, elas ganham muito dinheiro ou melhor, algum dinheiro possível por meio de comissões, clientes externos e também é possível ganhar dinheiro com colegas de profissão que estão chegando. E é a partir daí que eu fecho a minha boca, eu deixo com a galera que entende do mercado financeiro e administrativo para explicar para a gente até que ponto isso é legal, legítimo, até virar uma tramóia, um golpe ou um esquema de pirâmide daquele jeito que a gente conhece que já foi treta aqui nesse canal, né? Abafa, abafa. O que me interessa é o que eu consigo ver e analisar. E daí a gente vai, então, para o perfil da pessoa que começou nesse ramo. Ali há três semanas, tudo que ela tem, na maioria das vezes, é um celular, uma internet que pode até nem ser um Wi-Fi, pode ser um pacote de dados, um computador ruinzinho. Às vezes a pessoa está no mercado de trabalho sendo extremamente explorada, com um salário muito baixo, ou ela está numa situação de desemprego. Ou seja, por mais que ela queira ter um negócio próprio, ela não tem o dinheiro, o capital, para poder investir e abrir uma grande empresa. Mas pelo menos ela tem o suficiente para comprar o curso de alguém, para poder se estruturar, pagar um boleto da internet, e daí trabalhar, então, com o marketing digital. Se a pessoa não tem tanta infraestrutura de trabalho, conforme eu listei aqui, ela provavelmente não tem tanta estrutura para investir em imagem. E isso poderia ser um problema, se as pessoas não já tivessem solucionado. Então, geralmente, esses cursos ensinam ou vendem modelinhos de postagem. Então, muitas vezes, a gente vê a galera que está começando, ou os consagrados já, usando o mesmo tipo de aparência, o que a gente chama de layout, nas postagens. Quando é para aparecer fotos de pessoas reais, às vezes elas compram imagens de bancos, ou usam a mesma, ou meia dúzia de fotos delas mesmas. Geralmente, nas poses que você conhece. Essa aqui. Essa. Microfone na mão. Tudo aquilo bem LinkedIn das ideias. Mas não é só isso. É fundamental você demonstrar o seu poder aquisitivo. As coisas que você tem conseguido acessar cada vez mais por meio da renda fantástica que você faz com o marketing digital. Do que eu estou falando? Os restaurantes onde você passa, o carro que você comprou, a viagem aérea, a viagem em família, a pessoa se torna mestre em performar prosperidade. E aí, não fica nessa só de pensar que a gente está falando só de mulher não, tá? Homens também. Principalmente nessa referência que eu falei dos carros, da casa, dos relógios, né? Tudo isso aí que desde a infância esse cara está ouvindo que significa sucesso, dinheiro e prestígio, está expresso nessas fotos também. E lembra que eu falei que também iria contar sobre a gente, que é seguidor, que está do outro lado? Às vezes, sem perceber, a gente cai em dois destinos possíveis. O primeiro é querer consumir da pessoa que está performando essa prosperidade, porque a gente fica nossa, que vida maravilhosa. Essa pessoa é de confiança, vou comprar o curso dela, vou comprar o produto que ela está indicando. Você quer consumir dela ou você quer ser como ela. Ah, eu quero também viajar a beça, ter um carro importado, eu quero coisas que essa pessoa me mostrou que existiam e eu nem sabia que esse mundo era possível. Nessa questão aí de querer ser como a pessoa ou comprar da pessoa, isso não te lembra as blogueiras, não? A gente já está há mais de uma década nessa lógica, né? pois é, a coisa sempre se atualiza e não por acaso as blogueiras também estão embarcando nessa. Mas calma, eu já publiquei um artigo falando sobre esse fenômeno das blogueiras que começam a se vestir como empresárias. Não é a mesma coisa que o caso do marketing digital, não, tá? Também é sobre roupas, é sobre poder, é sobre demonstração, enfim, de acesso, mas quem ler o artigo eu vou deixar aqui nas referências do vídeo vai entender que também se trata do caso de ser vista como alguém que vai fechar grandes negócios. E nesse caso a gente está falando do marketing digital, nós estamos falando de pessoas que se apresentam como protagonistas de um negócio próprio que mexe com o marketing digital. Inclusive, eu não posso deixar de mencionar aqui que a pessoa lá nos perfis, eles adoram colocar eu, Natália Braga, eu seria a criadora do método OTP. Uma sigla, a pessoa sempre é a setuda, OTP, vamos de novo, a pessoa, ela sempre é a mente iluminada que criou do zero um método infalível de vendas no marketing digital e é por isso que ela virou milionária. quanta gente genial o Brasil tem, hein? Olha, parabéns, deboche à parte, vamos continuar? Vamos continuar, mas deixa o seu like caso você ainda não tenha feito isso aqui no vídeo e a inscrição no canal também caso você não seja inscrito. eu não sei se isso já era uma prática no marketing digital mas na minha cabeça na fanfic que eu inventei aqui eu quero acreditar que isso só pode ter sido ideia de uma blogueira ou de alguém muito afiado no mercado de publicidade olha só a ideia que essas pessoas tiveram vamos fazer um encontro de networking? vamos todo mundo confirmou presença não, mas vamos tornar isso o evento? vamos para o restaurante mais chique para um lugar mais incrível vamos passar o dia inteiro rodando a cidade ou até mesmo viajar para outro lugar? vamos? claro, já estou com a roupa de ir não, roupa de ir? que é isso? vamos combinar todas nós com a Eldrash Cold usar roupas que não só combinem e ordem entre si mas que também no mínimo transmitam os códigos de luxo de sofisticação e de sucesso que nós queremos passar fechamos essa checklist até agora né? sim o pessoal do marketing digital diria mas está faltando uma coisa rede social mídia digital tem que fazer direito chama um fotógrafo para vir junto com a gente é para fazer portfólio gente eu não aguentei eu não aguentei eu fiquei olhando assim eu fiquei olha foi nesse momento que eu quis fazer esse vídeo porque eu vi essa situação e isso acontece rotineiramente eu vi isso acontecendo e pensei elas têm noção do que elas estão fazendo desse processo de comunicar de vender e de convencer ou nós sociedade estamos muito viciadas em reproduzir reproduzir formato sem entender o que significa vestir uma roupa de linho um blazer usar um chapéu de uma referência de moda europeia no alto verão brasileiro é sobre isso que essa discussão estética começa a se tratar então esses eventos com lugar marcado dress code cobertura fotográfica paleta de cores extremamente definidas escolha de alimentos extremamente definidas tudo isso acontece num pacote é vendido tá? não é bagunça não é uma experiência que é vendida porque no fim das contas você vai receber o material pra projetar o seu negócio e acessar pessoas acessar uma rede de networking que às vezes tem até convidadas ilustres pessoas que são consideradas lideranças do marketing digital que não responderiam teu direct na internet de graça isso é um ponto e elas estão ali então imagina o quanto você ganha aparecendo em fotos em encontros ao lado dessa pessoa e essa liderança por sua vez também ganha mantém né o seu prestígio social a partir do momento em que parte do trabalho dela de demonstrar autoridade é dar palestra mentoria se comportar como alguém que de fato faz parte da camada mais alta dessa hierarquia pra fazer isso essas pessoas lançam fazem campanhas permanentes nas suas redes sociais mas que geralmente na hora de você comprar você tem que acessar um site e aí eu aprendi que o nome disso é landing page esse discurso você já ouviu é algo do tipo eu vou te ensinar a faturar um milhão com marketing digital por ano assim como eu faço eu tenho um curso pra isso ele custa mil e quinhentos reais mas somente hoje as vagas estão por duzentos reais pras primeiras dez pessoas que se inscreverem corre porque vai acabar hein esse discurso de urgência quantas vezes ai chega a doer a gente se depara com isso vindo não só da galera do marketing digital como coaches e aí a gente abre o site os sites tem a mesmíssima aparência além desse tom apocalíptico né de se você piscar você vai perder se você não parcelar no teu cartão de crédito a oportunidade se vai tem o mesmo estilo o título do curso fala o que você vai aprender descreve um pouco a história da pessoa que vai te ensinar fala sobre políticas de pagamento de cancelamento perguntas frequentes abre um canal de atendimento via whatsapp e geralmente as fotos dessa pessoa mentora no site são como sem sorriso hein quem tá rindo sou eu além de toda aquela seleção de roupas que a gente conhece antes de trazer pra vocês uma espécie de bingo de referências que a gente sempre encontra nas postagens das pessoas do marketing digital eu preciso ecoar uma crítica extremamente pertinente que a Gabi Oliveira trouxe nas redes sociais dela bem ela falou muito mais mas o trechinho que eu quero trazer aqui é um problema que nós criadores de conteúdo eu sou criadora de conteúdo ela também nós já percebemos e o público também que várias blogueiras com muito tempo de estrada ou com algum tempo de estrada e de relevância poxa agora a gente tá vendo todo mundo se vestindo da mesma forma agindo da mesma forma e a Gabi chegou ao cerne da questão que é pensar que isso mata uma das questões mais lindas e necessárias da internet quando se trata de criadores de conteúdo e influencers que é a autenticidade quando todo mundo se veste se comporta e vende produtos e serviços da mesma forma como é que a gente diferencia quem é quem ou quem vale a pena seguir ao lado muita coisa tem sido feita em nome de likes de um retorno imediato mas que soa feio e olha só distancia as pessoas você pode atrair o like delas mas não necessariamente a companhia delas a médio e longo prazo ai cada pessoa tem o seu plano de carreira tem as suas intenções o importante é fazer o primeiro milhão é de fato pode ser né dinheiro é o que paga os nossos boletos mas tem esse viés também fechando parêntese ou não porque a gente tá falando aqui sobre padronização alguns padrões que eu percebi e você provavelmente percebeu também marca o bingo ai na sua casa o uso de tons pastéis e branco por isso que eu botei essa roupinha aqui nesse vídeo o uso de blazer e foi por isso que eu estava vestindo um blazer aqui também muito mármore e porcelanato aparecendo no fundo das fotos pode ser nos prédios onde a pessoa circula ou até mesmo dentro da casa dela parece um shopping eu falo que todo mundo parece que mora dentro de um shopping hoje em dia essas pessoas usam muitas joias bolsas e acessórios elas podem não botar quatrocentas tudo ali numa foto só mas aparece com uma frequência que marca território foto em carro em avião e essas fotos tem uma pose específica várias dessas pessoas seguem referências de poses isso a gente encontra fácil no instagram e no pinterest e também são poses que tá no volante aí mostra a logo da marca do carro ou então tira uma foto na frente do carro tipo conquistei ou estou curtindo a minha vida casualmente e você vê que é um carro importado a foto no avião pode ser mostrando o passaporte da pessoa de um jeito que demonstre que ela tá saindo do brasil que ela tá conhecendo o mundo ou então a foto de dentro do lugar onde ela tá sentada o acolchoado da poltrona você sabe que aquilo ali não é a classe econômica né minha filha e são coisas assim não só as fotos e vídeos como os textos e a postura importam muito tá então as legendas carregam muitas frases motivacionais aquele tom e também uma bravura eu percebo a bravura no sentido de é isso aí eu não vou desistir eu não vou abrir mão da minha personalidade eu não vou deixar ninguém mandar em mim porque eu serei a minha própria chefe e isso vem de ambos homens e mulheres isso vai fazer a gente dar um oi rapidinho lá pra questão da psicologia porque entra nos arquétipos e tudo mais isso tem uma coisa óbvia que acontece nos perfis de motivação pra homens e nos próprios perfis dos caras do marketing digital é a frequência com que leões e águias aparecem esses homens do marketing digital se apresentam muito como homens de conquistas olha só como é que o meu trabalho árduo e incansável no marketing digital fez eu ter a melhor casa o melhor carro uma vida confortável e pros que tem né filhos são casados ou tem um apego maior a parentes né tipo pais tios e tal olha só como é que eu estou oferecendo a minha família toda essa estrutura eu me sinto um homem de verdade por meio do meu trabalho da autoridade que não deixam dúvidas de que esse cara é o cara e se ele se propõe a ensinar outras pessoas e ainda é dono de um método ABC aí mesmo não tem jeito não tem como ignorar essa pessoa e eles se apresentam dessa forma e olha só que interessante não está em questão aqui quantos anos de carreira no marketing digital essa pessoa tem é muito mais sobre a postura o que ela demonstra ter e fazer do que sobre o histórico o currículo é outra lógica que a gente tem aqui já as mulheres embora eu já tenha falado bastante eu percebo uma exaltação da feminilidade de formas muito até controversas porque não é sobre só vestir rosa e falar de um jeito delicado e feminino nem consigo começa a rir mas é sobre na hora de escolher esses tons pastéis é você fechar um pouquinho mais o decote ou usar o gestual ou aplicar esse dinheiro investido em estética em um mega hair em dia sobrancelhas unhas esses cílios tudo que envolve uma técnica mais cara de embelezamento e de manutenção do bem-estar feminino costuma estar no universo dessas pessoas deu pra entender? porque na hora de apresentar essa feminilidade que a mulher do marketing digital carrega é uma feminilidade que não tá no campo da futilidade eu acho que tá bem separado isso a independência financeira mas não é aquela independência tipo não preciso de homens pra nada é tipo tenho meu dinheiro tenho a minha carreira estou sabendo fazer escolhas sábias pra ter um homem legal do meu lado pra poder usar os melhores produtos pra minha beleza pra não gastar de uma forma desenfreada olha só como é que eu sou centrada e aí parte dos investimentos financeiros que as mulheres do marketing digital fazem são canalizados pra um viés de bem-estar inclusive bem-estar familiar aí a gente já vê isso aparecer um pouquinho mais principalmente quando é uma pessoa que tem filhos né já curtiu o vídeo? eu vou esperar aqui três segundinhos pra você curtir o vídeo antes de continuar um, dois, três vamos continuar parece conforme a gente vai conversando aqui que essas questões são muito exclusividade do Brasil e não são essa questão tanto dos coaches lá atrás quanto do marketing digital acontecem pelo mundo inteiro mas eu fiquei pensando por que que o Brasil tem sido um espaço tão favorável pra essa proliferação de pessoas trabalhando com a mesma coisa se apresentando da mesma forma carregando o mesmo discurso aqui a gente tem camadas da sociedade que não tem a mínima chance o mínimo horizonte de viver bem de conquistar bens materiais de prover pra família inteira dignidade mas também curtição a gente cresce num país onde as vezes o foco que a gente tem é se tornar jogador de futebol ou modelo uma celebridade pra além de claro as pessoas que tem aquele discurso do vou estudar vou vencer por meio dos estudos mas todo mundo se cansa em algum momento desse processo porque a gente sabe que ser poderoso ser herdeiro ser rico de verdade é outra história e aí imagina o marketing digital aparece se apresenta enquanto uma possibilidade de fonte de renda de baixo custo de alta rentabilidade pra você conquistar prestígio social e também enfim qualidade de vida que todo mundo quer é óbvio que nem todo mundo passa fome no Brasil embora as estatísticas de fome tenham atingido um recorde em 2022 mas tem gente que recebe o básico pra ficar no zero a zero pagar as contas comer existir e mais nada essas pessoas que querem mais que sentem que merecem mais também vão buscar esse tipo de fonte de renda a galera do marketing digital adora aplicar esse ponto que é a questão da exploração das relações de trabalho muita gente cansada e revoltada com a CLT não só pelas condições da CLT em si mas pelos baixos salários pelos chefes abusivos e a pessoa também está exausta dessa lógica não tem como falar sobre marketing digital no Brasil sem abordar religião é porque o marketing digital se encontra com o avanço dos evangélicos aqui no país essa questão da fé atrelada ao esforço que se faz pra ter uma prosperidade merecida é algo que está acontecendo com muita mas muita frequência quando a gente olha pros perfis de pessoas que são querem ser figuras públicas do marketing digital as que falam abertamente sobre a sua adesão religiosa elas se apresentam como cristãs e evangélicas e essas pessoas do marketing digital que são evangélicas também atribuem o sucesso profissional delas exatamente a esse compromisso religioso aí olha só mistureba de áreas que foram feitas até agora nesse vídeo é o marketing psicologia religião moda e comportamento empreendedorismo porque todo mundo aqui está se apresentando enquanto empreendedor olha só que bagunça por carregar um pouquinho de cada área eu entendo cada vez mais as pessoas que são especialistas em uma ou outra e se sentem ofendidas marketing digital vai muito além das coisas que eu mencionei nesse vídeo e que tem sido feitas por essas pessoas que a gente mais vê na internet eu quero trazer só um exemplo aqui da área da moda e do estilo que é virou trend no tiktok que é a questão do quiet luxury vocês já ouviram falar nisso? eu aprendi com a Luana Lopes que é a consultora de estilo de fato e aí é uma tendência que a gente pode traduzir aqui como o luxo silencioso um luxo sem ostentação o que essas pessoas fazem? elas continuam sim consumindo de grifes peças caríssimas renomadas com uma durabilidade gigantesca mas pra fazer isso você não precisa pra se vestir bem você não precisa comprar o blazer que custa 30 mil reais e andar por aí com ele ostentando porque ele tem escrito grandão aqui Natália Modas não precisa você não precisa vestir Natália Modas pra ser uma pessoa que esbanja por aí luxo e sofisticação e é por isso que eu acho que a gente precisa se atentar aos códigos coaches mais conhecidos no marketing digital a gente que está assistindo ou a gente que está comprando curso todo mundo aqui é pobre ai ganhei milhões pobre porque a gente não compartilha desses códigos desse menos é mais que essas pessoas ricas de gerações conseguem sentir farejar e conhecer das pessoas até agora eu acho que a galera tem se saído muito bem desse negócio de aproveitar referências da moda do estilo da psicologia fazer esse megazord pra conseguir transmitir essa imagem esse prestígio pras pessoas gerar renda e tudo mais sabe adaptar o seu jeito de se vestir de se falar é um processo requer disciplina e convencer o outro é sempre ali algo complicado essas pessoas têm sido bem sucedidas nisso sim mas entenda que mesmo você que está se colocando nesse lugar não significa que você é mais esperta você pode gostar de só andar de cores pastéis agir dessa forma você realmente se identificou nesse mundo mas isso também pode revelar um lado onde você critica diminui renega e tantas outras palavras pessoas como você ou seja outras mulheres outras pessoas negras outras pessoas que vieram da mesma origem social que você eu tento me manter atenta e vigilante sobre isso mas eu acho que é um exercício pra vida não existe resposta certa e mesmo quando a gente se esforça bastante pra aprender a jogar com esses códigos de vestimenta e de comportamento ainda assim as pessoas têm o dom da leitura principalmente aquelas que como eu falei são ricas de verdade poderosas de verdade você vai correr correr e correr atrás e não vai se igualar a essas pessoas então qual é o seu objetivo o que você busca o que você sente quando acompanha essas pessoas essas criadoras de conteúdo enfim quando se espelha nessa galera aí do marketing digital pensa sobre isso eu não tenho uma resposta nem pra mim eu vou embora daqui e vou mesmo esse vídeo está terminando eu espero que vocês tenham gostado dele e se você gostou eu tenho outras análises de comunicação aqui no canal estou aberta a conversar nas redes sociais arroba natibragap e espero vocês numa próxima se inscrever aqui no canal curtir comentar tudo isso beneficia gratuitamente o meu trabalho e eu fico muito feliz com essa entrega de vocês até a próxima pessoas prósperas luxuosas sofisticadas e o que mais de grandioso vocês quiserem ser porque nós podemos eu mentora tenho que me despedir direito né fiz a minha parte até mais eu não tenho que despedir eu não tenho que despedir